Boa tarde, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Com a última roupa, né, do último vídeo aí, gente, pra vocês. Tô iniciando mais um vlog, tá? O último vídeo aí foi o vídeo das compras, né, do mês. Vocês viram que foi bênção, graças a Deus, mais um mês que o Senhor nos abençoou, né? Não deixou faltar nada, gente. Graças a Deus, tenho orado ao Senhor, agradecido muito, né? E eu nem orei, gente, aí na última compra, mas eu não guardo minhas compras, eu não guardo o alimento do meu filho e do meu esposo sem orar, sem abençoar, sem entregar o Senhor, sem o abençoar, né? Gente, então depois que a compra chega em casa, o caos tá, né? O caos começa. Por quê, gente? É hora de guardar tudo, né? Então eu já separei, hein? Meu Deus do céu, separei o vídeo aí pra vocês, né? E agora vamos guardar tudo, né, gente? Gente, olha, vocês viram que eu mostrei vocês aqui no chão, né, ó, e continuam no chão. Já guardei as coisas da geladeira, deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. Então, eu já guardei algumas coisas na geladeira, tá vendo? Tem que dar uma ajeitada nessa geladeira. Aqui embaixo também eu botei os legumes aqui e tal, ali eu botei alface, guardei algumas coisas aí, gente, da geladeira. Ali é uma panela, gente, que tá com restinho de macarrão com carne moída, que eu guardei pra minha jantar, porque hoje eu não quero lanchar, não. Nem sei que lanche vai ser hoje, mas eu não quero lanchar hoje, não. Hoje é sábado, meninas! Aqui também, ó, tá meio bagunçado, mas tô guardando na geladeira, porque enquanto eu, gente, lavava a louça, que já está tudo limpa, graças a Deus. Enquanto eu lavava a louça, gente, eu botei ele na geladeira. Depois eu arrumo melhor pra não ficar também exposto a ter no chão, né, e acabar até estragando, tá, gente? Ó, a louça eu já lavei. Gente, é assim, eu acho que o dia começa, quando a louça tá limpa, o serviço começa a ser feito com o tempo, depois que você termina de lavar a louça. Porque, vou falar uma coisa, você fazer as coisas, aquela pia, sabe? Dá uma gastura, gente, aquela pia cheia. Então, gente, primeira coisa que eu fiz, guardei as coisas na geladeira e comecei aqui a lavar a louça. Já tá limpinho, limpei também ali o fogão, tá limpinho também. E agora sim, gente, vamos guardar tudo, as coisas, né, no armário. É, as coisas que tá ali, tá? A maioria ali é produto de limpeza, mas algumas coisinhas a gente vai guardar aqui no armário, tá bom? Já tá, tá, observando. Ó, as compras que eu falei com vocês que eu ainda tenho, tá vendo, gente? Então, muitas coisas eu não comprei na compra do mês, ainda tenho. Tem aqui, tem ali, tá bom? Agora eu vou guardar as coisas que a gente comprou aqui. E vamos nessa, gente, vamos nessa. Vamos correr quanto tempo, porque hoje é sábado, gente, eu preciso descansar. Já amanheci no supermercado e até agora não sentei. O meu pé, gente, embaixo dos pés, tá assim, parece que tá com bolhas embaixo dos pés. Minha filha me faz muita falta. Já falei no último vídeo, né, ela viajou. Tá em cabo frio, tá, gente? Então, deixa eu terminar aqui e limpar. Mas a maioria, gente, é produto de limpeza, tá? Que eu vou levar lá pra fora. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 quanto é doido. Eitor tá brincando com um corajoso. Achou outro brinquedo, o corajoso. O rolo de papel higiênico. E já tem um brinquedo ali, mas, ó, jogou a capra ali, mas... Vocês viram a bagunça que você tava, né? Então, tá arrumado. Graças a Deus. Por aqui, gente, a tardezinha tá indo embora. Eu tô indo pra casa. A tardezinha tá indo, gente. Daqui a pouco vai dar lugar. O sol daqui a pouco, né? Muito quente. Vai dar lugar. É o quê? Oi. Fala, minha filha. Oi. Oi, gata bonita, gente. Essa história dessa gata aqui é inédita. Hilária. Ela chegou aqui na casa da minha sogra grávida, né? Sim. Chegou grávida, essa safadinha. E aí minha sogra, ó, onde tá o treino, dona Maria? Tem que tirar e botar aqui pra cima. Aí minha sogra gostou dela, ficou com ela. Aí nasceu a cria, né, gente? Aí a sogra só pegou a cria, só ficou uma. Ô, meu Deus do céu. Aumentei os uns, tô conseguindo. Sai daí, Tolu. Vai cair. Aí a sogra ficou com ela. E resultado, ficou com a cria também, é claro. Ei, gente, bugou tudo aqui, mas é assim mesmo. Aí ficou com a cria também. Tô querendo diminuir o zoom, mas não consigo mais. Tô aqui! Olha só. Zero e córdia. Vou nem contar a história do gato. Voltando a falar mal da gata. Ela engravidou de novo, está grávida de novo. Aliás, já teve mais cria e tá com mais cria aqui em casa. É simplesmente. Ela chegou com cria, ela teve a cria. Aí a sogra falou, gente, essa gata tá comendo tanta barriguinha cheia. Cheia de mais cria. Teve mais cria. Então a sogra tá cheia de cria ali, de gato. A sogra era assim. A sogra manda em... Gente, acabei de tomar um banho. Gente, que delícia você acabar de tomar um banho. Depois de um dia tão agitado, um dia tão corrido. Gente, o dia de hoje foi muito corrido. Muito corrido mesmo. E agora, graças a Deus, banho tomado. Vou fazer um bolinho de chocolate pra galera. E aí, gente, tô querendo inventar um lanche. Vamos ver o que que eu faço de lanche. Gente, meu cabelo voltou a cair. Mas sabe o que? É química, já tá na hora de passar. Na realidade, vai vir passar semana passada. Olha. Olha isso, gente. A quantidade de cabelo. Olha. Isso, ele corre. Muito cabelo, tá vendo? Oi. Eu vou lavar a mão, mamãe. Lava a mão? Ah, é a mão de mamãe? Sim. É verdade. Vamos tomar banho, vamos. Agora você. Eu? Sim, a água está quentinha. Eu não, mamão. E é isso, meninas. Daqui a pouco eu volto. Agora eu vou pra DR com o Itolucas. Vou dar um banho bem gostoso nele. Ver se para um pouco essa tosse. É minha pouco. Deixa ele... Porque o meu cabelo tá bem embaraçado. Quando eu passo o shampoo... Itolucas! Olha a McFord do banho. Ele não era assim, não, gente. Isso é que o Itolucas tem. É isso, meu choro. Vem aqui, Itolucas e volto. Vou mostrar pra vocês o bolo de chocolate. Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Orégano, tomatinho. Aí o que acontece? Embaixo é maonese. Embaixo já tem maonese. Gente, eu vou fazer só nesse tabuleirinho pequenininho. Isso aqui mal vai dar pra Tiago comer. Porque eu, como falei com vocês, gente, eu quero jantar, tá? Eu quero jantar e não quero lanche. Aí tô fazendo só pra ele e pra Tiago comer. Aí a Maria vai vir e falar assim, ele e a Agua e Tô, né? E a Maria vai vir e vai falar assim, é, mãe, quando eu viajo você faz. Mas, gente, tô fazendo mesmo só pra mim saber mesmo. Porque eu nunca fiz, tá? Até meu irmão Caleb já fez. Gente, esse molho de tomate que ele tá temperado, tá? Eu soquei um alho, coloquei páprica defumada, coloquei óleo, né? Páprica defumada, um pouquinho só de sal. E coloquei um molho de tomate. Ah, e coloquei o orégano também. Então, gente, ó, já umedeci aqui o molho, né? E, gente, eu tô vendo passo a passo no celular. Então não vou nem gravar pra vocês, tá? Agora, eu só vou fazer também, gente, de duas. Olha aqui, um pouquinho. Só vou fazer de duas. Vou ver o que eu posso fazer aqui, gente. O que eu vou fazer, porque é pouco pão também. Eu vou até cortar um pão francês que tá ali, um pão francesinho e boto aqui também. Aí, gente, agora aqui eu vou colocar um pouco de maionese e vou colocar queijo e presunto. Mas aí eu não vou gravar passo a passo não. Depois eu mostro pra vocês como ficou, porque eu tô aprendendo, gente. Gente, parece uma pizza. Tanto que tem pessoas que falam que é pizza de pão, tá? E é isso, gente. Tua boleirinha é bem pequenininha, tá vendo? Vai dar pra eles mesmo comerem. E agora eu vou botar no fold, gente. Vamos ver como vai ficar. Depois eu vou cortar pra mostrar pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.